Desde cedo, a adrenalina corria em suas veias. Mais algo quis interrompê-lo. O que você faria? Ele não desistiu. Rejeitou o fracasso e foi ousado quando disse ao câncer. Você se enganou a escolher um corpo para viver. Cometeu um erro porque escolheu o meu. Não pode. Não pode. 3 metros de altura. Venceu a doença e foi campeão mais sete vezes no Tour de France. E hoje pode ser exemplo de superação. Tchau!